Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo Estamos aqui no aeroporto, aonde acabou de chegar o Thiago Maia Você vai ver as imagens agora Cara, falou com o Chapolin, levou a placa, o cartaz Olha o Merica aí, o cheirinho acabou Esse aqui ó Aí ó, aí ó Thiago Maia, campeão olímpico e não só veio pra recomprar o grupo Vai ser o maior volante do Brasil Tiago Maia da nação Mandou avisar o Gerson que não tinha inveja não Só uma vontade de jogar no Flamengo também Agora pega a visão Tiago Maia da nação Tiago Maia da nação Tiago Maia da nação Valeu, valeu papá Tamo junto É agora aí, tamo junto Chapolin Agora a chegada do Thiago Maia aí com vocês Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho Deixa aquele like maroto no vídeo Não deixe de se tornar membro do canal O link tá aí no comentário fixado E na descrição tem sorteio Tem grupo do Telegram pra você participar É sempre muito bacana Tamo junto, saudações rubro-negras Agora com vocês, Thiago Maia in Rio Ele que hoje passa por exames e já assina com o Mengão Thiago Maia chegando aqui O Caio, troquei com o meu Caio, com o Gerson também Até com o Gustavo Henrique que eu estava falando Eu acho que é a apresentação dele com o Pedro Rocha Então eu fico muito feliz Rever novas companheiras O Rodrigo Caio que eu ganhei nas Olimpíadas A gente foi campeão junto O Gustavo Henrique também O Bruno Quem sabe também o Gabriel Espero que possa estar certo também Falando em Gabriel O Gabriel já chegou a falar com ele Pedindo pra ele permanecer aí Pra jogar com você esse ano de novo Vocês jogaram junto na Olimpíada? Não, ainda não cheguei a falar com ele não Mas espero que dê certo É um grande jogador Sabemos que fizeram três histórias aqui Mas estou feliz de estar de volta ao Brasil Espero que semana possa acabar essa novela Estou bastante assistindo Tiago, você falou sobre a situação do Gerson Que você gostaria de estar vivendo O que ele viveu Claro, você acompanhou muito esse ano do Flamengo Você de lá ficava com vontade De estar participando de tudo que eles participaram? Ah, sem dúvida Eu acho que se desse certo ano passado Eu teria sido campeão novamente Tive sido campeão outra vez Então eu fico muito feliz por ele Após eu ter falado isso Eu liguei pra ele Expliquei pra ele a situação Falei que não foi nada de ter inveja Ou algo do tipo E ele é um cara inteligente Entendeu também Falei, pô, mano Fica tranquilo aí A gente espera aqui ano que vem Então eu estou aqui Espero que essa semana possa resolver Tiago, eu já quero que o Chapolin Brunegga aqui Pega a placa do Chapolin, hein, Maio Aqui é o torcedor mito da nação Aqui Torcedor mito É, o Thiago Maia Junto com o Chapolin Chapolin tirou onda, hein, Chapolin Tiago, o Thiago Maia é da nação Tiago, o Thiago Maia Tiago, o Thiago Tiago, você tem uma expectativa Com relação à seleção brasileira também E também estando por aqui Retornar à seleção O Flamengo está em muita evidência, né Então espero poder votar a seleção Mas puramente O foco é o Flamengo Esperar a final de volta aqui Para depois pensar Tiago, já houve um contato técnico Jorge Jesus com você Algum momento ele te ligou Algum momento ele falou Com você Não, ainda não Espero ter contato agora Essa semana Fazer os exames E dê tudo certo E aí, como é que foi a sua torcida lá em Lima? Estava acompanhando de lá da Europa Tem um vídeo meu comemorando aí Daqui a pouco eu sou É, eu sei, sim A montagem, né O cara foi pra caramba, porra Eu sou quase um modelo Eu, porra Aí, ô Thiago Desculpa Tem um sódio no Gabitinho Você tem um sódio Caralho 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 Tudo aí ali, galera Bati com a cabeça Tiago Maia da nação Tiago Maia da nação Valeu, Tiago Tudo de bom É isso aí, galera Vocês viram aí agora O Tiago Maia chegando Eu dei uma pancada, rapaz Na estrutura que tem ali Bati com as costas Me machuquei um pouco Fazer o quê? Chegou Pegamos um trânsito na linha amarela Chegou um pouco atrasado Mas conseguimos Compromisso total com vocês De sempre conseguir trazer As notícias do Flamengo Aqui pra vocês, né Com exclusividade Alguns momentos Alguns momentos junto com o pessoal Outros canais do YouTube Inclusive a gente falou com O Thiago Maia Sobre o caso dele parecer Um pouco, né Com o Guilherme E aí ele brincou Zoou Falou que o Guilherme é muito feio Que ele é quase um modelo E aí, gente Uma coisa interessante pra gente falar É que o Marcos Braz ontem Falou que os anúncios Estão vindo essa semana Então, que essa semana O Flamengo vai anunciar As novas contratações E vamos ter Apresentações também No decorrer da semana No Ninho do Urubu Então fiquem ligados aí Se inscrevam no canal Paparazzo Bruno Negro 2 Onde a gente fez a live Tentou fazer essa live rápida aí Também se inscreva aqui No canal Paparazzo Bruno Negro E participe do nosso clube de membros Agora com vocês aí As entrevistas Dos jogadores do Flamengo Após o empate 0x0 A gente trouxe A entrevista com vários jogadores aí Pra você acompanhar E saber o que eles acharam do jogo O que eles esperam pro Flamengo e Vasco É muito importante A gente ouvir também A garotada do Flamengo Vamos aqui com o Rafael Santos Zagueiro titular hoje No time do Flamengo E aí Rafa Como é que é Depois daquele jogo Flamengo e São Paulo Que você foi bem Entrou lá né Aí você teve a sua contusão Como é que Conta um pouquinho da sua história Essa tua história de vida Esse momento difícil Que você passou E agora você voltando Como titular É Eu fiquei um bom tempo Me recuperando Da lesão no joelho né Voltei naquele jogo Conto São Paulo Fiz 30 minutos eu acho Depois eu vim trabalhando Fim esperando oportunidade Pra jogar A oportunidade apareceu Eu tenho que aproveitar o máximo Treinando bastante pra isso O que você achou Dessa partida de hoje O time não foi mal né A gente é um 0x0 Vamos dizer assim Mentiroso O time teve algumas boas oportunidades Teve uma bola ali Que eu não vi muito bem Se entrou Se bateu na mão do jogador Do Macaé Mas oportunidade não faltou Você gostou Eu queria que você fizesse uma análise Você gostou da partida do time Independente do resultado É A gente teve duas semanas Pra trabalhar firme Pra essa partida Eu acho que a gente Fez uma boa partida Mas A gente tinha merecido o gol O gol não veio Mas agora é trabalhar firme O jogo contra o Vasco E a expectativa Pra esse jogo contra o Vasco Você que já enfrentou o Vasco Muitas vezes também na base É clássico Clássico é clássico E Não tem outra coisa Você tem que ver a vitória E a gente vai em busca disso Trabalhar firme agora Descansar amanhã E botar segunda Valeu Rafael Obrigado Ficou bastante cansado Até que Uns dez de treinamento Mas graças a Deus Deu tudo certo E não senti nada E agora é pensar em quarta-feira O próximo adversário É o Vasco Reencontrar o Abel Braga Ele que pediu a tua Contratação lá pro Vasco Por empréstimo Você ficou sabendo alguma coisa disso E como é que vai ser Enfrentar o Vasco E reencontrar o Abel Braga É um grande professor Acho que ele me deu Bastante oportunidade Esse negócio do Vasco Não chegou até a mim Não sei se foi com o meu empresário Não sei o que aconteceu Mas eu tô focado aqui E eu quero jogar esse Clarioca E pensar mais pra frente Hugo, agora sim Agora pra valer A gente viu que você e o Vinícius Os dois meio que Revezavam assim Na função de conversar com o time Você chamando pra você Essa responsabilidade Eu queria que você falasse um pouco Sobre essa sua partida E do próprio Vinícius Souza Vinicão Que parece que vocês dois Independente do resultado Que eu tava falando Vocês foram bem A gente tentou dar tranquilidade Para os garotos mais novos também Que a gente é um garoto Mas pegamos bastante coisa lá de cima E eu queria passar um pouquinho Pra eles também E eu acho que o time foi bem E saiu um pouquinho triste Que não saímos com a vitória Obrigado Hugo Estamos aqui com o goleiro Gabriel Batista Gabriel, você teve também Outras oportunidades No campeonato carioca passado Agora se repete Essa oportunidade De você A gente não pode falar Que não foi cobrada A zaga também foi bem Teve uma oportunidade Que o Matheusinho salvou Ali perto de vocês Mas o time relativamente foi bem O resultado não diz muito bem O que foi o jogo Sim, acho que Como você disse O resultado não condiz O que foi o jogo Viemos com a proposta De ser agressivo De marcar De agredir o Macaé Infelizmente A bola hoje Não quis entrar Não sei se foi gol Também se não foi Só pra poder ver depois A bola parece que bate na mão Do jogador do Macaé Mas São coisas do futebol Trabalhar pra parte da feira Já do clássico A gente poder botar a bola pra dentro E vencer o jogo Você que é um velho conhecido do Vasco Enfrentou o Vasco Muitas vezes na base Sim Tenho cinco anos Seis anos de clube Tem diversos clássicos Diversas vitórias É óbvio Tem normais Mas Tenho certeza que Se a equipe se portar Como se portou A gente tem grandes chances De sair com a vitória Obrigado, Gabriel Hoje teve um momento Que você pediu para os jogadores Irem mais para o ataque também É isso mesmo Você é um dos jogadores Mais experientes Porque teve muito contato Na temporada passada Com a galera de cima Como é que foi pra você Esse jogo e esse momento? Eu acho que Todo mundo aí na equipe Tem uma liderança muito boa O que não vai ajudando o outro A comunicação vai ser muito importante Pra gente Que são mais novos O problema é estar muito perto do outro Em relação à minha liderança Eu sempre gostei disso Eu acho que Eu vou ajudando a equipe Desse jeito Que eu estou vendo o jogo de frente E agora Na quarta-feira Vocês têm um adversário Que é o Vasco Você também já enfrentou o Vasco Várias vezes na base É um time mais experiente Como é que você está Encarando esse confronto Já na quarta-feira? A equipe do Vasco é muito boa Mas como é sempre Vamos nos entrevistos Jogamos no Flamengo Queremos sempre a vitória E vamos em busca dela E Vinícius O Flamengo Fechando a contratação Do Thiago Maia Tem o Arão Tem o Gerson Muitos jogadores ali Na tua posição Você acha que vai dar Pra jogar Esse ano? Já chegou a falar Alguma coisa com o Mister? Alguma coisa pra esse ano? Eu estou trabalhando pra isso A oportunidade chega Ele está chegando Agora nessa cariaca Nessa rio E só trabalhar Só de estar lá em cima É muito importante pra mim Vinícius A gente teve Essa semana Inclusive a Raíssa Que está aqui do meu lado Apurou uma informação Com o seu agente Sobre uma possível saída RB Brasil RB Bragantino Essas coisas Não chegam nunca pra você O seu empresário Resolve isso tudo E eu acho que hoje Independente Você vai ter uma grande oportunidade Ou não Daqui pra frente No Flamengo Num ano que tem Um elenco galáctico Eu acho que Mesmo estando aqui Nesse grupo Convivendo com o Mister Isso é importante Cara Não chegou nada pra mim Esse aí Mas a gente resolve com o meu pai E Meu foco é o Flamengo Eu sempre fui o Flamengo Eu estou onde eu sempre sonhei Estar em meio desses caras aí Que são sensacionais E espero evoluir muito com eles E em relação ao Mister Estou muito tranquilo Ele me ajuda muito O Arão O Pires mesmo Me ajuda muito ali Posicionar melhor Isso é muito importante pra mim E espero ter um ano Vitorioso aí Com esse grupo maravilhoso Vinícius Uma última pergunta É com relação ao Mister O que que você Como um dos jogadores Que a própria Raíssa Estava falando contigo Que ajudava muito a garotada A gente percebeu você e o Hugo Conversando muito durante o jogo Tentando instruir a molecada O que que vocês levaram Vocês sentem que vocês Trouxeram um pouco Dos ensinamentos do Mister Pra essa garotada Que está chegando agora? A gente sempre jogou muito junto Esse grupo aí Sempre esteve jogando Sempre um ao lado do outro Muito amigo fora de campo também Então a comunicação É muito importante pra gente Que somos mais jovens E lá de cima Tu já começa a cortar mais o campo Mais atalho Vem mais atalho E fico muito feliz De poder ter essa liderança Dentro de campo Junto com o Hugo E espero sair com a vitória Como eu disse agora Contra o Vasco Valeu Obrigado Vinícius Vinícius, eu encontrei o seu pai Lá em cima E ele veio falar que acompanha o meu canal Que é inscrito no meu clube de membros lá Pô, manda um abraço pro Coroa lá Valeu Paisão Um abração aí Tamo junto sempre Te acompanha Acompanha os treinos no canal Do Paparazzo Rubro Negro Que loucura Isso aí Tá sempre me acompanhando Sempre do meu lado E agradeço muito a ele por isso Estamos aqui com o Yuri O Paparazzo Rubro Negro E foi dele que saiu um abraço E foi dele que saiu o cruzamento Pro eu achei que a bola entrou A bola bateu na mão Eu tava falando com o pessoal ali A bola cabeçada do Yuri Além disso também Várias roubadas de bola Participou muito do jogo Queria que você falasse pra gente Qual a emoção Independente do placar Não ter sido uma vitória Do Matheusinho Jogando pela primeira vez Aí no Maracanã No profissional É Uma emoção Muito Muito grande Como você falou O Maracanã é um monumento Do futebol brasileiro E Uns anos atrás Eu assistia lá de Londrina Os jogos na TV No Maracanã E hoje Tá jogando pelo maior do Brasil É É a melhor Melhor sensação que eu poderia ter E Falar da partida Fizemos uma partida muito bem Trabalhamos a bola muito bem Infelizmente não saiu o gol Mas agora é trabalhar bem Pro jogo de quarta-feira Matheusinho O torcedor tá muito preocupado Com a lateral direita do Flamengo Tem torcedor pedindo pro Flamengo Contratar mais alguém É Ah Porque só tem o Rafinha João Lucas E Matheusinho O que você pode falar pro torcedor Torcedor que hoje viu Uma excelente partida do Matheusinho O torcedor pode esperar o que Do Matheusinho Na reserva do Rafinha Em 2020 É Falar pra você Que Ou você Ou reserva do Rafinha Não posso te dizer agora Mas eu vou procurar Trabalhar muito bem nesse Carioca Dar meu melhor Como sempre E se acaso isso acontecer Futuramente Eu ficarei feliz E a nação pode ter certeza Que não vai faltar Comprometimento Da minha parte E de tudo Obrigado Matheusinho Boa sorte Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Obrigado.